Oitocentos e vinte e nove mil novecentos e oitenta. Oitocentos e vinte e nove mil novecentos e oitenta? Isso. Nossa, excelente. Ela, o valor global dela foi cento e oito, eu não sei se foi cento e oitenta e nove mil ou cento e sessenta e nove mil, mas foi mais ou menos isso. Cento e sessenta e nove mil, excelente. Então, quer dizer assim, quando você se deparou com um cliente seu pedindo para participar de licitação, você tinha zero conhecimento de licitações. Sim. Aí você entrou, então, no treinamento. Você sabe me dizer, depois que você começou o treinamento, em quanto tempo você já ganhou essa sua primeira licitação que você ganhou? Na verdade, foi um... porque quando saiu o edital, logo em seguida, eu acredito que deu uma média de uns... Menos de trinta dias, foi em menos de trinta dias, porque eu tive que dar uma acelerada, né? Perfeito. Para poder participar. Tá ótimo. Então, entrou do zero, em trinta dias fez o curso e já conseguiu essa primeira licitação de cento e sessenta e nove mil. Isso, isso mesmo, foi isso. Valéria, primeiramente, muito obrigada aí, viu, pela entrevista e parabéns já pelos resultados que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Obrigada, obrigada. Prazer falar com você também. Então, vamos lá. Valéria, eu gostaria que você me falasse aí o seu nome, a sua idade e a cidade que você mora, de onde que você é. Bom, eu me chamo Valéria, Valéria Silva Ferreira, e tenho 35 anos, moro no interior do Pará, chamado Pará Gominas. Não sei se você já ouviu falar, mas é uma cidade muito bonita, né? Ela é referência, é conhecida porque ela tem o certificado de município verde, né? Então, assim, é uma cidade muito bonita e, assim, de uma qualidade de vida muito boa também, né? Tenho muito orgulho de morar aqui e, principalmente, ter nascido aqui. Sou filha de Pará Gominas. Ótimo, excelente, excelente. Primeira vez que eu ouvi falar, mas vou buscar conhecer, viu? Fiquei interessada agora. Valéria, é verdade que você já ganhou aí duas licitações, já está com uma totalmente ganha, e uma aí já está nos finalmentes para arrematação? É, na verdade, a gente já conseguiu ganhar duas licitações. Já, já ganhamos, já. Que, inclusive, foi o que me fez conhecer a Viana Consultores, né? Porque iniciou, porque nós iríamos participar de uma licitação, e eu me vi completamente sem preparação. E me foi colocada a função de ser a responsável por essa licitação. Então, foi que eu cheguei com o dono da empresa, porque eu, assim, eu preciso que você me dê ferramentas para isso. Aí, ele falou, tá, então o que a gente vai fazer? Eu falei, eu vou procurar um curso em que eu possa ter, pelo menos, porque, na verdade, quando eu fui atrás de um curso, eu queria apenas uma noção. E com o curso de licitação, de analista master, ele me deu mais do que um conhecimento básico ou superficial. É um curso completo, é uma coisa, assim, que eu fiquei encantada. Quando eu fui apresentar para o dono da empresa, até ele, ele falou, não, eu quero fazer esse curso também. Que bom! Tão, assim, de tão encantada que eu fiquei. Confesso que, lógico, eu, o primeiro que eu encontrei foi vocês. E aí, eu fui ver, fui procurar no YouTube, vendo algumas aulas, enfim. E fui, procurei um outro, mas eu disse, não, mas acho que é muito pouco, eu quero esse daqui, que é o da Viana. E aí, foi quando eu falei, olha, eu encontrei, tá aqui. Aí, ele pegou e falou o seguinte, ele disse, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar esse curso, mas se você ganhar, eu te dou ele. Se você não ganhar, você vai ter que pagar. Eu disse, meu Deus, e agora? Vamos estudar. Falei, vamos lá. E eu aceitei o desafio e, graças a Deus, deu tudo certo. E a gente já está aí, ganhou a primeira licitação e agora a gente já está nessa segunda. Já tem uma outra também que nós vamos participar. Na verdade, foram, desde quando eu comecei, foram três licitações. Foram duas pelo Sistema do Banco do Brasil e o outro pelo Comprasnet. Então, assim, foi uma experiência muito, muito boa. Está sendo muito boa, graças a Deus. Ótimo, Valéria. E essa licitação que você já ganhou, essa aí que já está a ganha, você sabe me dizer qual que é o valor dela? Ela, o valor global dela foi 189 mil, 169 mil, mas foi mais ou menos isso. 169 mil. Excelente. Então, quer dizer assim, quando você se deparou com um cliente seu pedindo para participar de licitação, você tinha zero conhecimento de licitações. Sim. Aí você entrou, então, no treinamento. Você sabe me dizer, depois que você começou o treinamento, em quanto tempo você já ganhou essa sua primeira licitação que você ganhou? Na verdade, foi um... Porque quando saiu o edital, logo em seguida, eu acredito que deu uma média de uns... Menos de 30 dias. Foi em menos de 30 dias. Porque eu tive que dar uma acelerada, né? Para poder participar. Tá ótimo. Então, entrou do zero, em 30 dias fez o curso e já conseguiu essa primeira licitação de 169 mil. Isso, isso mesmo. Foi isso. Inclusive, eu ainda não concluí ele, porque agora eu já posso ir... Assim, eu digo que eu não preciso ter tanta pressa, né? Eu até voltei do início, né? Para ir pegando martilhado. E cada vez que eu passo ele... Por exemplo, agora, nessa licitação, teve um cliente, um licitante, não um cliente, um licitante, que nós conseguimos desclassificar ele. Ótimo. Porque... E foi, assim... Algo que eu achava que era na parte de recurso, né? Então, a gente não... A gente foi verificar a documentação dele. Tudo isso foi através do curso, né? Do... Quer dizer. Do analista master, né? E eu falei, nossa, a gente pode entrar aqui. E aí, aquele... Você coloca até um modelo, né? De recursos administrativos. Foi um modelo daquele em que eu entrei e deu certo. E conseguimos desclassificar. Inclusive, ele estava em segundo, né? Então, foi, assim, uma briga... Uma briga feia. Foi bacana. Excelente. Então, a primeira licitação que vocês ganharam, 169 mil. E nessa segunda que você fez essa desclassificação. Que agora vocês estão com uma arrematante. Estão só aguardando a convocação para fechar o contrato, né? Sim. Já estão em primeiro lugar. Já estão em primeiro lugar. Habilitado, classificado. Habilitado, sim. Então, parabéns, Valéria. Porque são duas vitórias em muito pouco tempo. Você começou do zero. Quer dizer, 30 dias. Você já arrematou a primeira. Ganhou a primeira. De 169 mil. E essa segunda aí, você... Se você se conformasse lá em ficar... Em que lugar que você estava? Quando terminou a pontuação? Você estava em segundo, terceiro, quarto? Não. A gente estava em segundo lugar. Em segundo? A gente estava em segundo. Então, a gente foi, desclassificou ele e ganhou. Desclassificou o primeiro. Ele pegou o lugar dele. Excelente. Perfeito, Valéria. Perfeito, Valéria. Paula, parabéns pela sua conquista. De verdade, parabéns. É muito importante eu ter esse feedback. Quer dizer que está dando certo. Está funcionando. Está conseguindo aplicar as técnicas aí do analista master. E parabéns, primeiro, por essa vitória. Essa segunda licitação, você tem ideia de quanto é? Essa segunda que vocês já estão também arrematados? O valor global dela? O global, isso que vocês ganharam. Deixa eu verificar aqui. 829.980. 829.980? Isso. Nossa, excelente, excelente. Foi por pregão também? Foi pregão eletrônico, sim. Participou aí da sua casa, do escritório? Do escritório, do escritório. Do escritório, excelente. Foi. Eu quero isso, eu quero licitação, eu quero contratos. Porque eu vejo da seguinte forma. Eu estou iniciando hoje aqui, mas essa empresa, ela vai ser a primeira de muitas. Eu não quero me limitar a ficar apenas com uma empresa. E, lógico que trabalhar e ganhar, ser remédio. Valéria, você ganhou a primeira licitação que você participou, você ganhou. Não tenho o que falar. Aliás, as duas primeiras que você participou, você ganhou. Você acabou de falar. Eu comecei do zero, não sabia nada de licitação. Entrei, ganhou uma de 169 mil, ganhou a segunda de 829 mil. Então, parabéns. Já em 30 dias, num período de 30 dias, você já ganhou duas licitações de valores bem altos. E parabéns por essa conquista. Eu não vejo outra forma de você voltar para trás. Não tem como esquecer a licitação daqui para frente. Não tem, não tem. Vai ser o seu caminho, a sua vida, a sua paixão. Eu tenho certeza que... Já é, já é a minha paixão. Já é. Perfeito. Já encontrou a sua carreira aí, né? Sim, sim. E quem é competitivo, eu sou muito competitiva, isso daí dá um ganho na gente. Assim, estimula a gente a dizer, eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Isso é muito bom, é muito bom. Você viu o resultado. É uma coisa que você pega. Você falou, você pegou o cliente, 30 dias você já está com duas licitações ganhas para ele. Assim, acabei encontrando vocês, que eu acho que foi fundamental para que isso acontecesse, ter escolhido o curso certo, né? É ter escolhido uma empresa que é a de vocês, que leva as coisas mesmo ao pé da letra e facilitam a vida da gente. Essa semana eu estava até comentando com uma amiga minha que uma coisa que eu achava muito interessante é que se você entrar lá no chat, todas as dúvidas, elas são respondidas, assim, em tempo muito hábil. Você responde no mesmo dia, no máximo, no outro dia, mas não demora. Então, você vê que tem aquele feedback, você tem uma dúvida, você não fica esperando até, né? Você esquecer do que você tinha perguntado para depois vir a resposta. E isso eu acho muito bacana, porque isso é respeito com o consumidor, é respeito com aqueles que escolheram vocês para, assim, que deram um voto de confiança, né? Porque nós pegamos, investimos o dinheiro, confiando, não, esse curso vai me ajudar. E é muito bom, assim, eu estou muito, muito satisfeita e recomendo para todo mundo. Vocês nos deram essa chance, né? De poder fazer EAD, mas com a qualidade de presencial. Que ótimo, que ótimo, Valéria. Eu fico muito feliz aí por esse feedback. Que eu tento atender sempre com a máxima urgência. Todos os dias eu entro lá, né? Porque é o que eu digo, né? A gente está fazendo acompanhamento como a gente está fazendo aqui. Porque realmente o que interessa é que vocês alcancem os resultados. Não adianta você comprar o curso e não aplicar. Para mim, não adianta. Você tem que aplicar, tem que alcançar os seus resultados. E não só financeiros, mas resultados... Realização de sonho, como você me disse hoje, né? De alcançar, de se apaixonar pela carreira, de querer seguir em frente, querer montar aí o seu futuro em cima disso. Isso é muito importante também. Excelente, Valéria. Porque, olha, eu vou te falar. Você é meio por cento de uma licitação de quase um milhão. É muito. Então, assim, a comissão não está boa. Porque, assim, quando a gente fala assim, olha, de 1% a 5% para valores menores. Agora, licitações milionárias, quando a gente começa a falar de um milhão, dois milhões, que é o potencial desse cliente aí que você está atendendo, né? Já a primeira, a segunda licitação que você participou para ele já dá 830 mil. Então, assim, a gente está falando de termos aí de um milhão para mais, né? Sim. Nesse caso, às vezes até meio por cento, até menos que isso já é o negociado, porque ele vai te trazer valores muito significativos, porque não parem uma licitação. Você vai continuar participando de várias licitações para esse cliente e para os outros também, né? Então, está excelente, está excelente a forma que foi combinada. E, mais uma vez, parabéns. Porque, olha só, você saiu do zero, em 30 dias você ganhou duas licitações, você já fechou um milhão em contratos com o governo para o seu cliente, tá? Então, parabéns pela sua competência. Eu tenho certeza que daqui para frente você já pode se apresentar como analista master que já fechou um milhão de contratos com o governo nas duas primeiras oportunidades que você teve. Então, com certeza, isso vai te ajudar muito a oferir mais clientes e começar a deslanchar a sua carreira aí para chegar aos ganhos que você almeja receber. Então, parabéns, Valéria, de coração, parabéns. Obrigada. Muito obrigada pelo seu empenho e também pelo seu comprometimento, tá? Porque você está aqui. Obrigada, Valéria. Se você tem esse resultado, é porque você se comprometeu, você se empenhou, você pagou o preço, você fez o que tinha que ser feito. Você estudou, deu um jeito, né? Deixou a desculpa de lado, deixou o cansaço de lado, colocou a cara aí no EAD, no computador, mandou ver, né? E conseguiu, tá? O seu primeiro milhão aí de contratos com o governo para os seus clientes. Então, parabéns. E, Valéria, de verdade. É, eu, assim, eu acho que eu tenho muito a agradecer a vocês, né? A você, Flávia, a empresa, né? Viana Consultores Associados, porque eu sei que existe o nosso esforço, mas você ter um material bom, você ter informações atualizadas. Eu acho isso muito, muito legal no curso, porque praticamente todos os dias nós recebemos atualizações, recebemos informações que, às vezes, muitas das vezes, a gente não consegue procurar nas fontes certas, mas a gente sabe que, vindo daí, são fontes seguras e que nós podemos confiar, né? Então, assim, é muito bom saber que eu fiz a escolha certa, ter escolhido vocês, escolheria novamente, né? E recomendo, recomendo para qualquer pessoa que me perguntar, eu recomendo, porque, assim, tenho muito orgulho de fazer parte aí desse time. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço, Valéria. Bem-vindo aí aos Analistas Master, já chegou aí chegando, decolando carreira, Valéria. Muito obrigada, viu? Obrigada a você.